Olá pessoal, bem-vindos ao Eva Nails World, eu sou a Eva e o vídeo de hoje é este lindo e maravilhoso desenho usando a técnica aqua gel. Queres saber como fazer? Então continua a ver o vídeo. Olá pessoal, então no vídeo de hoje vamos fazer um desenho com uma técnica que eu nunca fiz em vídeo e confesso que a não serem tips nunca fiz esta técnica a nenhuma cliente. Talvez por ela seja um bocadinho pouco conhecida, apesar de até ser bastante simples, não é? Esta técnica chama-se aqua gel e cria um efeito à aguarela nos desenhos que nós estamos a fazer e para usá-la é muito simples. Vocês vão precisar de, claro, a cor que vocês querem como base, neste caso eu estou a usar aqui o branco puro da Nails Devine, ok? Realizei duas camadinhas e depois coloquei um finalizante transparente e é assim que está. Não passei o bloco porque como vou voltar a usar o gel acaba por não ser necessário, pelo menos para já. E vou usar quatro cores. Vou usar este verde que está aqui e pertence à CB Nails, eu já acabei, é a coleção Military, é o número quatro penso eu. Eu entretanto tinha só este bocadinho de nada e acabei por deitar o frasco fora. Já não tenho aqui como referência, peço desculpa por isso, mas qualquer das maneiras tem aqui, a Nails Devine também tem um, que é o Paint in Gel, eu agora não consigo lembrar o nome, o número, mas também tem este verde escuro, tropa. E depois tenho aqui três cores, que é o vermelho, o laranja e o amarelo, que corresponde, o vermelho é o 204 da Nails Devine, o cor laranja é o 007 e por último temos o amarelo, que é o 032, ok? Olá pessoal, pois, eu comecei a fazer aquilo que eu vos queria mostrar e só depois é que reparei que, ah, bolas, tinha sido muito bom se eu tivesse a câmera a gravar, não é? Nota-se que já não andam a gravar uns vídeos há alguns dias, não é? Dá nisto, a pessoa até se esquece de pôr. Mas não faz mal porque eu vou repetir o processo aqui do lado, até porque eu tinha aqui outra flor, mas não estava bem, portanto isto é uma oportunidade de eu vos mostrar o que é que eu fiz para criar esta flor aqui em cima que vocês estão a ver. É muito simples, tem aqui uma compressa embebida em clean off, que é o líquido que se usa não só para limpar quando a gente se engana de colocar vernigel, para retirar o vernigel, quando ainda está antes de catalisar, não é? E também serve, claro, para limpar os nossos pincéis, aliás estão a ver que ele está assim aqui um bocadinho ainda vermelho, e para retirar a goma. Ora, eu vou usar isto para fazer o meu desenho. O que vocês vão começar por fazer é, eu tenho aqui a cor de vernigel que eu vos falei, e agora eu vou simplesmente retirar um bocadinho, não é? E vou mais ou menos tentar fazer 5 pétalas, ok? Eu vou começar aqui por esta que está mais junto desta, para ser mais fácil, ok? Eu claramente agora exagerei um bocadinho, mas não faz mal, isto está sempre forma de corrigir que eu posso exagerar. Ok? E agora eu vou fazer outra aqui assim, como podem ver eu não estou a preocupar-me se umas é maiores que outras, se são mais pequeninas, se são grandes, não estou minimamente a preocupar-me com isso, porque não é, ui, cabelo, isso é que não pode ser, porque não é isso que é aqui importante para este, para este design. E vou retirar um bocadinho mais aqui, porque eu exagerei um bocadinho no vernigel aqui desta pétala. E agora, por último, vou fazer aqui assim, nesta, ok? Podiam deixar assim? Se calhar até podiam, mas como eu quero criar aquele efeito aguarela que eu vos, que eu mencionei, aliás, não mencionei, isto é para criar um efeito aguarela daí vocês precisarem aqui destas cores, não é? E eu aqui com o meu clean off, aqui eu vou só ir limpando o meu pincel e puxando o cor. Porquê? O clean off vai retirar o excesso de produto que eu não quero e criar aqui alguma transparência por causa disso e criando o tal efeito aguarela. Quem está a ver isto e que já usou aguarela sabe o que é que eu estou a falar. Quem nunca trabalhou com aguarela, da normal, aquela que se usa na escola, não vai perceber nada do que eu estou para aqui a falar. Mas lá está. São técnicas, na verdade, muito simples que a gente vai aprendendo, não é? Eu aprendi na Nels Divine, aliás, eu fiz mesmo o workshop, o curso, é mais curso do que o workshop. Aquagel, que é de onde vem esta técnica e é espetacular. Vocês aprendem a fazer coisas muito giras com ele e eu aconselho que vocês façam. E é mesmo muito, muito giro. Ok? Eu só tenho pena que seja um bocadinho difícil de fazer a minha própria esta técnica, porque senão já a tinha feito. Estão a ver? Se quiserem aumentar um bocadinho mais, podem sempre acrescentar cor, limpando muito bem o vosso pincel e puxando. É o que eu estou a fazer. Vou-te criar esta pétala um bocadinho maior. Estão a ver? Quando acharem que tem o desenho como vocês querem, é só catalisá-lo. Ok? Eu não vou retirar a goma depois de catalisar, mas vou continuar o que estou a fazer, usando, bastante claro, outra cor. Vou usar aqui o cor laranja, porque eu quero aqui criar mais uma florzinha, mais umas florzinhas, não é? Eu estou a pensar, tenho que posicionar, ver onde é que eu quero pôr a minha primeira pétala. Às vezes a primeira pétala é sempre a mais difícil de posicionar, pois está andando-se mais fácil. Esta flor vai ficar um bocadinho mais pequenina, mas é mesmo assim o objetivo, não é? Não tem que ficar todas iguais, nem todas mesmo também. E agora fazer a mesma coisa, que é, aqui, bebida na compressazinha. Para esta técnica, vocês praticamente só precisam de usar uma compressa, porque é só puxar e podem limpando e puxar. Vocês até precisam de ter ele o mais limpo possível, para criar o efeito pretendido. Pretendido, portanto, acabam por não precisar de usar, assim, tanta compressa quanto isso. Quanto mais embebido ou inclináveis tiver o pincel, mais vai retirar, ok? Por isso pode ficar aquele efeito mesmo quase transparente. Se é isso mesmo que vocês querem, ou de pastel, podem criar esse efeito de pastel, ok? Estão a ver? Aqui, esta aqui, eu quero esticar um bocadinho mais, só para bater melhor com a outra. Estão a ver? E, por último, vou usar o amarelo só para fazer aqui uma pacanina, porque eu acho que dá para fazer perfeitamente. Nem que seja só aqui no cantinho, que é o que eu estou a fazer, e nem seja preciso tanta pétala, porque estou só a criar o efeito de que pode estar ali uma flor que a gente não consiga ver completamente toda, não é verdade? E agora, mais uma vez, limpo, limpo bem, e depois uso o que está aqui para puxar. Está uma flor amarela toda, gira. Ok? Estão a ver? Prontinho. Ok? E agora, eu vou mais uma vez... Vocês estão a ver? Sim, estão a ver. Eu vou mais uma vez catalisar isto, ok? O tempo de catalisar é o normal. Ok? Pronto. E como vocês viram, já ficou catalisado. Eu agora vou usar ainda o verde, aqui o escuro, só para fazer aqui assim uns pequeninos pormenores. Eu podia deixá-lo só assim, mesmo assim ele já ficava muito gira, mas eu vou pôr aqui só um bocadinho de verde aqui assim, de propósito, porque eu quero criar o efeito de, enfim, folhas. Ou de, pelo menos, uma ou outra folha. E para criar esse efeito, eu vou, tenho que pôr aqui um bocadinho de verde. Eu também não quero que o branco desapareça, ok? Até eu pus aqui umas coisinhas, não é? Umas... Linhas, assim, grossinhas de verde. E agora estou a usar na mesma o meu pincel. E vou... Esticar... Para criar o efeito... Como se fosse mesmo uma folha. Eu depois... Não estou muito preocupada com o que estou a fazer em termos de... Se estou a borrar muito, se... Enfim, né? Se estou a exagerar ou se não estou a exagerar. Porque, na verdade, eu depois posso sempre ir aqui assim. E criar ilusão. Limpando numa compressa seca e retirando o excesso. Ok? Ali, assim, vou fazer a mesma coisa. Criar aqui a ilusão que está aqui a... Aquilo que eu digo da brincadeira que é a espinha da folha. Não é a espinha. Tem um nome específico. Eu sei que eu não estou a dizer o nome específico. Mas eu também... Não percebo muito o assunto. E pronto. Vou voltar a catalisar. E depois vou finalizar... Depois de catalisar... Vou finalizar com um... Com um transparente, não é? Porque eu quero fazer ainda uma última coisa. Ok? Vamos lá, então, a isto. O que é que eu fiz? Pus o finalizante. Retirei a goma. E passei com o bloco. Porquê? Porque vamos desenhar com tinta acrílica. Ok? Isto são passos extras, não é? Só assim também já ficava muito giro. Mas eu quero realçar ainda mais. Aqui o meu desenho. Então eu pus bastante líquido na minha tinta acrílica preta. E o que eu vou fazer é... Mais ou menos, não é? Sem grandes planos. Com a tinta bem... Líquida. Ok? 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 Estão a ver? E aqui assim a mesma coisa. Vou fazer isso aqui com... É um contorno, mas não é um contorno pessoal muito... Como é que eu quero explicar? Muito rígido, sabem? Vocês vão contornar... Mais ou menos... Se ficar desviado, se não ficar bem... Tem que se preocupar muito. Estão a ver? E como eu pus uma camada transparente por baixo... Ele vai criar aquele efeito... Como é que eu quero explicar? 3D, não é? Parece que o desenho está a saltar por fora. E é esse mesmo o objetivo também disto. Esta parte é relativamente rápida e simples. Se vocês nunca experimentaram fazer isto, eu aconselho-vos a fazer. Fica desenhos muito bonitos. O contorno que eu estou a fazer não é obrigatório. Ok? Como é óbvio, não é? Isto é o gosto de cada um. Mas... Eu acho, muito honestamente, que fica... Muito giro. E cria uns efeitos... Muito bonitos. Se me perguntarem que flor é que eu estou a desenhar... Eu não faço a mais pálida ideia. Mas, de certa maneira, esse é o objetivo, sabem? Não há aqui nenhum plano... Não há aqui, assim... Nada de muito... Complicado. Estou a deixar-me ir... À medida que o desenho... Fica feito, ok? Ok? Prontinho. E agora... Eu vou usar aqui um boleiro. Porque eu acho que vai realçar. Se eu puser aqui, assim... Umas pintinhas... A fazer de centro. E pronto, pessoal. Eu, fora de câmera, corrigi aqui, assim... Um bocadinho. Eu tinha feito aqui um erro. Coloquei as bolas muito grande. Tive que corrigir fora de câmera. Mas era mesmo para não vos estar a amassar. Só isso. E agora vou só, uma última vez... Com o meu pincel muito fininho. E com muito pouca. Muito pouca mesmo. Tinta. Vou só fazer aqui, assim... Uma espécie de risquinhos. Não são obrigatórios. Mas eu acho que... Neste caso, para estas... Folhinhas... Ah, folhinhas. Estas florezinhas... Vai ficar... Muito fofo. Estão a ver? Uma coisa muito simples. Isto, como é óbvio, pessoal... Com a prática, vocês conseguem fazer isto... Quase de olhos fechados. Nem precisam de praticar assim muito. É só assim um bocadinho. Estão a ver? Molhem, mas retirem bastante o preto. Porque lá está. Porque lá está. Nós não queremos isto muito forte. Façam sempre umas mais compridas que as outras. É aquelas pétalas, sabem? Que parece que estão rasgadas. Então, como parece que estão rasgadas, criam assim... Estes efeitos de... Linhas. Ok? E... Agora aqui assim... As... Pétalas aqui da folha, vocês também podem fazer o mesmo. Só para criar um bocadinho de dimensão. E pronto, pessoal. Talvez tenha sido um dos desenhos assim mais complicados, mas que a base de fazer é até bastante simples. Eu vou só finalizar. Aqui a minha mini obra de arte. E já venho. E pronto, pessoal. Está aqui o resultado final. Eu apenas coloquei o finalizante. Que deixei agora com brilho. Mate também ficava muito bonita esta unha. E como vocês podem ver, há várias fases deste processo. Sendo que vocês podiam finalizar e assim achassem bem. Eu contornei a preto, mas até vocês podiam contornar com acrílico. Com um tom um bocadinho mais escuro do que o tom que inicialmente vocês usaram. E ficava também super, super giro. Se vocês quiserem ver mais vídeos a usar esta técnica do aqua gel. Por favor, deixem o vosso comentário e façam muitos, muitos likes. Quantos mais likes, mais vídeos eu farei. Que é isso mesmo que eu gostaria muito de continuar. É a fazer vídeos, não é? Pessoal, isto está aqui. Por favor, ainda não subscreveis-te ao canal. Então, eu... Estás à espera do quê? Porque eu agradecia muito. Ficaria muito feliz. E se o fizeres, não esqueces também de clicar na notificação, no sininho. Para estares sempre atento a tudo o que se passa com este canal. Se não quiser subscrever, pronto, tudo bem. Mas ao menos faz like e partilha. Quantos mais likes e partilhas houver deste vídeo, mais o YouTube sabe que há muita gente a querer ver. E mais contente eu ficarei também. Se tiver sugestões para vídeos, seja com esta técnica ou outra. Ou até mesmo dúvidas que possas ter. Deixa nos comentários aqui em baixo. Porque eu respondo a todos e leio também todos. Não seja também de me seguir nas minhas redes sociais. Eu encontro-me no Facebook e no Instagram. No Eva Nails World. Eu vou deixar na descrição os links diretos para vocês poderem ir a essas redes sociais. Acompanhar o meu trabalho. Muito obrigada por verem. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma